Um recado pra todo mundo que tá acompanhando aí, a MDC gosta de acompanhar com a galera as finais, os grandes eventos? Eu gosto, a de Parisinha é muito bom, né cara? A gente organizou então o View em Paris, é o seguinte, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador vão receber festas aí, View em Paris, locais onde você pode ir com a sua galera pra acompanhar a nossa grande final, os nossos eventos. Então se liga, entra nas nossas redes sociais oficiais do Valorant, vai atrás pra saber o local, como é que funciona, o horário, como você tem que ir. Junta a sua galera, São Paulo, Rio e Salvador e vai acompanhar e vai torcer pelo seu time, quem sabe seu time não chega na grande final e você vai estar lá torcendo com todo mundo. Eu acho que essa energia brasileira que a gente tem, cara, que é uma das coisas mais fortes que o Brasil tem, que quando o seu time tá jogando, você se junta, você grita, você comemora, você sente, eu acho que essa View em Paris vai servir muito pra unir essa galera, cada um torcendo pro seu time. Mas falando...